A Prefeitura de Paranavaí lançou na última semana mais um boletim com dados de infestação do mosquito da dengue no município. De acordo com a Prefeitura, somente do dia 1º de agosto até esta última quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, o município já havia notificado 1.188 casos suspeitos de dengue. Deste total, 423 casos foram confirmados, 751 descartados e 14 casos ainda estão suspeitos, aguardando o resultado. Ainda segundo a Prefeitura, nenhuma morte por dengue foi confirmada neste período. Eu conversei com o diretor da Vigilância em Saúde aqui de Paranavaí, que traz mais detalhes sobre esses índices e também fala sobre algumas dicas para a população referente aos cuidados contra a dengue. Nesta primeira semana de janeiro os números explodiram. Muito calor, muita chuva, pouca interação da população, pouco empenho da população em fazer a manutenção dos seus quintais. Então, assim, é muito fluxo de viajantes, né? Pessoas viajando muito. Então, o número explodiu, o mosquito está em circulação e o vírus também. Então, a junção de um com o outro é esses números aí que a gente está vendo aí. Mais de 400 casos, de agosto para cá. Nessa última semana foi, sei lá, cento e poucos casos que foram confirmados. Então, assim, a gente tem que entender que dengue é um problema de saúde pública, né? É um problema meu, seu e nosso. Eu tenho aqui em mãos aqui, ó, só essa quantidade de denúncias aqui, só esse ano. Então, assim, cada um, cada um de vocês é um agente em potencial. Você tem que fazer a sua parte, a prefeitura está fazendo a parte dela, só que sozinho o poder público não dá conta. Todo mundo tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, a gente tem que fazer a sua parte, a gente tem que fazer a sua parte.